Olá, o nosso Boletim Esportivo de hoje fala da final do Campeonato Piauiense. Dois jogos irão movimentar o fim da temporada de 2019 para o futebol profissional. Hoje começa o primeiro jogo da final a partir das 15h45 no estádio Felipão, na cidade de Autos. O Autos vai receber a equipe do River Athletic Club, um jogo que promete, de acordo com as informações do presidente Varton Lacerda, estádio lotado para hoje. Veio o primeiro jogo da final entre Autos e River Athletic Club. O segundo jogo das equipes, o último jogo do campeonato, está marcado para o próximo sábado, às 18h30. Já o presidente do River, Giannivaldo Campello, vai deixar e vai colocar à disposição do torcedor tricolor e do torcedor piauiense 13.500 ingressos, para que o torcedor possa ver de perto o último jogo do Campeonato Piauiense. Porque, terminando o Campeonato Piauiense, vai ficar apenas o Campeonato Brasileiro da Série D, onde o River e o Autos estarão nos representando em busca da Série C. Mas, a lembrar, hoje o torcedor do Autos promete festa, promete lotar o estádio Felipão para o primeiro jogo da final envolvendo as equipes do Autos e do River no Campeonato Piauiense. Esse foi o nosso boletim esportivo para a Rádio Antares e para a TV Santos.